Música Bem-vindos ao Pão Nosso de Cada Dia. Chegamos a este dia 15 de setembro, quinta-feira, em que tradicionalmente na Igreja nós dedicamos a devoção à Santíssima Eucaristia. O dia de nós tirarmos um momento para ficarmos aos pés de Jesus e em adoração da mesma forma que sua mãe vim por junto da cruz e junto dele no Calvário. A festa da Nossa Senhora das Dores, ela é celebrada junto com a festa da exaltação da Santa Cruz. A festa da exaltação da Santa Cruz, lembrada no dia de ontem, contempla a mãe que está aos pés da cruz. E na festa de Nossa Senhora das Dores, a celebração é justamente das sete dores de Maria. As sete dores que Maria enfrentou com um heroísmo grande, principalmente para a fragilidade de uma mulher naquela época. A primeira dor foi no momento da apresentação, em que Simeão, então, diz para ela que uma espada de dor vai transpassar o seu coração. A alegria de uma mãe que apresenta o seu filho, o seu primogênito, de repente, ela é golpeada com uma profecia de que aquele menino iria fazer com que uma espada de dor transpassasse o seu coração. A segunda dor de Maria foi no momento da fuga para o Egito, quando o anjo do Senhor chega diante de Maria e José e mostra o perigo que Jesus está correndo, porque os primogênitos estão sendo assassinados, para que no meio deles possa se pegar também o menino Jesus e, é claro, deixar a terra, deixar a pátria, fugir para uma terra desconhecida e etc. Todas as dificuldades que uma viagem dessa, na época, poderiam trazer para uma pessoa, essa, então, é apresentada como a segunda dor de Maria. Terceira dor de Maria foi o momento da perda de Jesus no tempo. Sabemos que todos os anos eles iam, como todo judeu fazia, a Jerusalém. E justamente este era o momento em que o menino passava dos cuidados da mãe para os cuidados do pai. Aos 12 anos era feita, então, essa passagem e Jesus estava nessa fase. Maria pensou que ele estivesse com José, José pensou que ele estivesse com Maria e deixaram o menino para trás. Então, a perda do filho, o reencontro no templo e a profecia que é feita pelo próprio Jesus, no meio dos doutores da lei, discutindo e aprendendo com eles, também é essa dor de Maria, a terceira dor. A quarta dor é o momento em que Maria contempla o seu amado filho, carregando a cruz, o sofrimento, a dor da mãe em ver a pesada cruz de um filho. Então, a quarta dor de Maria. A quinta dor foi o momento em que, os momentos em que ela teve que permanecer aos pés da cruz, não entendendo muito bem o que estava acontecendo, mas colocando o filho nas mãos de Deus. Então, o sofrimento do filho que não deixou que o da mãe fosse menor. Então, o sofrimento da mãe que sofre mais do que o filho aos pés da cruz. Depois, o sexto, o sexto, sexta dor de Maria, o momento em que o lado de Cristo é perfurado. O momento em que o soldado, com uma lança, ele perfura o lado de Cristo. É claro que desse lado perfurado, desse lado aberto de Jesus, nasce a igreja e os sacramentos, no sangue e na água, mais a dor que isso causou ao mamãe, mesmo o filho já morto. E a sétima dor de Maria é justamente a morte, a sepultura de Jesus. E, então, o momento em que Maria entrega ao túmulo, a sepultura, ao corpo do seu amado filho. Então, de que adianta as lágrimas diante dessas dores? Qual é o significado dessas lágrimas? Ou seja, uma mãe que doa o seu filho único pela humanidade inteira. Então, ao celebrarmos este dia dedicado à Senhora das Dores, queremos rezar e interceder diante de Jesus Eucarístico por todas as mães sofredoras, por todas as mães que muitas vezes, com essas dores, precisam enfrentar as crueldades do mundo, as crueldades que se fazem com os seus filhos. Então, rezamos neste dia de hoje, de forma especial, pelas mães sofredoras e Nossa Senhora das Dores, reza e interceda junto de Deus por cada uma delas. Uma abençoada quinta-feira. Uma abençoada quinta-feira. Uma abençoada quinta-feira.